Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vlog pra vocês. E hoje a gente vai fazer lanche. Eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou. Mas antes, se você for novo no canal, se inscreva, deixa um like. Se você gostar do vídeo também, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, meus amores, pra gente fazer o lanche, vamos precisar de hambúrguer, pão de hambúrguer, né? Aqui, um bacon, os hambúrgueres, quatro hambúrgueres, um suco, né? Porque a gente tem que tomar alguma coisa. Queijo, compramos esse queijo aqui, ó, prato amarelinho, que é uma delícia, né? Vai dar uma diferença, um sabor bem gostoso. Compramos também batata, batata frita e maionese. E maionese, na verdade, já tem, mas é o que a gente vai precisar, né? Pra fazer os lanches. Eu vou colocar agora a batata pra fritar, que é o que demora mais. Eu já volto com vocês. Então, meus amores, ficou assim, ó. Os hambúrgueres. Tem hambúrguer, bacon e esse queijinho aqui. Pão passado, maionese. E as batatas. Pra mim e pro meu esposo. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje já é outro dia. E eu vou começar a gravar pra vocês, tá bom? O nosso vlog. O nosso dia. É, a gente já acabamos de acordar. Esse é o meu filho, o Arthur. Eu acho que nunca mostrei pra vocês, né? É, ele... Ele vai fazer dois anos. Olha ele aqui. Manda beijo, Arthur. Arthur, manda beijo. Manda beijo pra câmera. Bate palma pra ela. Manda beijo. Manda beijo, bebê. Tava mandando um beijo agora. Ela tá com vergonha. Manda beijo. Então, meus amores. Meu esposo foi trabalhar, né? Ele estava em casa ontem. E só estamos eu e o Arthur. É. Como a gente fica quase todos os dias, né? Meu esposo trabalha dia sim, dia não. E eu vou mostrar pra vocês, assim, um pouco do nosso dia. O que a gente faz. Agora, nesse momento, eu vou... Acabei de pegar o Arthur, do berço. Porque ele estava no berço, né? E eu vou dar uma mamadeira pra ele. Enquanto ele vai me mamar na mamadeira, eu vou dar uma estudada. Umas coisas que eu gosto de estudar, tá bom? E depois eu volto com vocês. Oi, meus amores. Eu voltei aqui com vocês. Agora já vai dar meio dia. E eu vou tomar meu café só agora. É, mas eu vou explicar pra vocês o porquê. É... A gente acordamos, já era umas 10 e pouca. Aí eu dei uma mamadeira pro meu filho. Eu não tava com muita fome. Aí ele, como eu já tinha comido, mesmo que eu já tinha mamado, eu não me importei muito. Aí agora foi batendo uma fominha. Eu fui lá e preparei. Eu fiz, ó... Dois pãos, porque o Arthur vai comer comigo. Aí eu fiz dois pãos. E fiz um café com leite. Um café com leite. Aí... Eu demorei também, porque eu fui estender as roupas do Arthur. Na verdade, ela tava estendida. Porém, aqui na minha cidade, esse domingo, amanheceu chuvoso. Então, por estar chovendo e tava no varal que não é tampado, Molhou tudo. Aí eu tive que passar tudo pra onde é tampado pra poder secar. Agora a gente vai tomar café, né, Tuzinho? Manda beijo aqui. Até daqui a pouco. Olá, meus amores. Eu voltei. Agora... Tomou um susto, neném? Agora já é a tarde. E eu acabei de dar banho nesse neném aqui, ó. Acabei de dar banho nesse neném. Tizinho, neném. Acabei de dar banho nele. Ele tava aqui assistindo agora o bebê tubarão, desenho preferido dele. Eu vou mostrar pra vocês agora, que eu já dei uma arrumadinha na casa, ó. Eu dei uma ajeitadinha na nossa cama. No berço dele. Eu dei uma arrumadinha nas coisas. E que também coloquei o macarrão ali pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Então, meus amores, ficou pronto o que a gente vai comer. Aqui eu fiz um suquinho de laranja. Esse aqui é o prato, ó. Até que ficou bom. Ficou bonitinho. Aqui o macarrão com o molho que eu disse que ia fazer. Aí, pra não ficar só isso aqui, só o macarrão e o steak, eu resolvi fazer uma batata. Fiz bem pouquinho. Um punhadinho de mão, ó. E aqui tá o steak que eu fertei. Esse tanto aqui eu vou comer agora com o meu filho. E depois eu volto com vocês. Depois que eu comer, eu vou descansar um pouquinho e vou tomar um banho. Aí eu volto aqui pra vocês pra finalizar o vlog, tá bom? Tchau, meus amores. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Já tomei um banho. Vou fazer pra vocês que eu ia tomar. Já estou mais apresentável. E eu vim aqui finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho comigo. Vocês viram aí, né, que ontem eu fiz lanche. Aí hoje eu gravei de manhã pra vocês, né? Eu tô na acabada com o meu filho. E gravei também o nosso almoço. E agora eu vou finalizar pra vocês, tá bom? É, não se esqueça de inscrever aqui no canal. É, curtir e comentar esse vídeo. Se você gostou, é claro. Se você não gostou, se você achou que eu fiz algo de errado, você pode comentar e falar assim, ó. Olha, Carla, eu não gostei disso. Você não pode mudar? Ô, Carla, eu achei que você poderia gravar desse jeito. ou alguma sugestão de vídeo. Se você puder mandar pra mim, eu ficarei muito grata, tá bom? Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.